Colchão tem que tá ok, colchão tá ok, tá ok o colchão Maria? Colchão tá ok, tá ok, coberta tá ok, lençol tá ok, travesseiro? Tá mais ou menos, tá mais ou menos, travesseiro mais ou menos não dá, tem que ir na ViraFlex e aproveitar essa promoção, o travesseiro da marca EcoFlex, as melhores marcas né, uma das melhores marcas do Brasil na confecção de travesseiros e colchões. EcoFlex, o travesseiro na ViraFlex por apenas 15 reais. 15 reais, 15 reais um travesseiro, eu não acredito, é, avisa, avisa a patroa, avisa o maridão, amanhã o maridão tem compromisso, vai na ViraFlex, comprar o travesseiro por 15 reais, compra 4, compra 5, troca o travesseiro de toda a família, tem que trocar o travesseiro de todo mundo, não dá, travesseiro torto não rola gente, travesseiro cansado não rola, sabe como é que é travesseiro cansado Maria? Como né? O travesseiro tá na cama assim ó, travesseiro cansado, você olha pra ele e parece que tá com a liga de fora assim ó. E você vira né, vira de um lado, vira do outro, põe nas pernas, levanta, não adianta, não adianta. Compre um travesseiro pelo amor de Deus, 15 reais, só na VilaFlex colchões, dois endereços na cidade de Piracicá pra você confirmar aí, comprar seu travesseiro. Manuel Conceição, 607 Vila Resende, Avenida 2 Cores, 437 no Piracicá Mirim. Se você quiser, você pode comentar pelo WhatsApp, tá aí pela tela pra você, pelo WhatsApp, 999-94-3122, 999-94-3122, VilaFlex colchões. Alô Marcelo, desde o início conosco aqui hein, desde que começamos o programa, o Marcelo tá há 11 anos conosco aqui né Marcelão? Um abraço a toda a equipe da VilaFlex colchões. Neto, e tem fotos porque tá vendendo, você sabe que o Marcelo comprou um estoque lá né? Olha só, a Dona Andréia, né, Pelegrini, viu o Neto e veio buscar dois travesseiros da Ecoflex, viu? A Dona Andréia, a Dona Andréia, tem mais? Tem mais? Mais fotinho? Vamos ver. Esse aí é o seu Armando, que também viu você falando, Neto também já comprou dois travesseiros da Ecoflex. A Lúcia Almeida também esteve lá, falou, faz a foto e manda pro Neto hein, que eu vim aqui comprar. Olha lá que legal, obrigado Lúcia, todo mundo comprou um travesseiro aproveitando essa promoção, você que vai comprar um travesseiro, tira a foto, tira a foto, pede pro Marcelo, manda pro Neto, faz uma foto aqui. Tá muito barato, 15 reais gente, tá muito barato. VilaFlex colchões. VilaFlex.